De fato, foi pensando na disseminação de informações falsas nas redes sociais relacionadas à pandemia do coronavírus que o Gabinete de Gestão de Crise do Ministério Público de Santa Catarina elaborou uma orientação destinada a promotores de justiça, mas principalmente à população catarinense, prevendo medidas de enfrentamento a essas fake news. Partimos da premissa de que uma das principais formas de combate ao coronavírus e a eventual crise comportamental resultante dos riscos de contágio e do próprio isolamento social é a informação correta, oficial, baseada em dados técnicos, de fácil compreensão e, portanto, efetiva. Qualquer estratégia bem-sucedida de enfrentamento a essa pandemia precisará dessa informação precisa e eficaz. Portanto, é a informação adequada, correta, que irá proporcionar o comprometimento da população, dando-lhe previsibilidade, segurança e pacificação de ânimos. Mas, infelizmente, temos acompanhado também uma epidemia de informações falsas circulando por grupos de WhatsApp e redes sociais. Na verdade, as informações e notícias falsas, as fake news, constituem não apenas um desserviço à população, mas um atentado à segurança coletiva, um gesto até de desumanidade e, claro, de prejuízo frontal ao combate efetivo dessa pandemia.